O primeiro Leopard 27A1 será lançado no final de outubro no fabricante KMDS de Munique. O exército receberá 17 Leos da última versão. A diferença mais importante em relação ao modelo anterior é o troféu do sistema de proteção ativa da distância. O sistema LUT protege o tanque de batalha principal de cargas ocas recebidas. Estes são primeiro lançadores de foguetes tradicionais e depois mísseis guiados. Portanto, eliminamos uma vasta variedade de ameaças que poderiam atingir os tanques. Assim que um projétil chega, ele é detectado pelo radar do sistema Trophy, que escaneia permanentemente o ambiente ao redor do tanque. Um computador aponta as unidades de lançamento de troféus para a ameaça à velocidade de um raio. O sistema dispara, destrói as balas inimigas e recarrega imediatamente. Trophy é de Israel, onde já se provou e também é um marco para a Bundeswehr. Por quê? Agora introduzimos o primeiro sistema Hard Kill para proteger os tanques principais de batalha nas forças. O que, por sua vez, é um avanço tecnológico para os tanques principais de batalha avançarem. O próximo passo será no próximo ano. Uma estrutura totalmente nova será então apresentada. Leopard 2A8. E ele também terá troféus como padrão a bordo. O próximo passo será no próximo ano. E ele também terá troféus como padrão a bordo. E ele também terá troféus como padrão a bordo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.